A gastro daqui recebe um chefe que é a cara dessa cidade, ama o cerrado, se confunde com o cerrado, defende o nosso quadradinho. O Luiz Veronese já nasceu praticamente na gastronomia, conquistou espaço, andou muito, conquistou e ganhou prêmios merecidamente. E a gente traz para você hoje uma experiência inesquecível, como todas as experiências que vamos trazer aqui, queremos que sejam inesquecíveis, porque fazemos com o maior carinho para você. E se você ainda não é inscrito aqui, se inscreve, chama o seu melhor amigo, aquele que gosta de curtir o cerrado, do que curtir Brasília, de curtir a gastronomia e de curtir coisa boa. Porque o que a gente faz aqui, a gastro daqui, é para você. E aqui estou eu na cozinha da Bom Tempo, essa super parceira. É a cozinha do Alexandre Rigon, e a gente recebe hoje Luiz Veronese, que é a cara de Brasília. Praticamente nasceu na gastronomia o Luiz, a DNA da gastronomia está na sua veia. Luiz, você hoje traz um prato aqui para o Viver em Brasília, que você aprendeu na Espanha. É, a técnica aprendi na Espanha. E é legal você falar que eu nasci na gastronomia, sou brasiliense, nasci daqui, e venho de família italiana. Então, realmente, a minha história toda de vida se deu dentro da cozinha. Fim de semana a gente se juntava, fazia massa fresca, todo mundo junto. E aí dentro dessa cultura a gente vai se desenvolvendo, aprendendo, e aí a coisa vai deslanchando. Acabei que eu vi uma boa oportunidade de crescer profissionalmente dentro da cozinha e desenvolver essa carreira. E um misto de Itália com França, com Espanha e com o Cerrado. Com o Cerrado. Essa coisa de você cozinhar tanto do Cerrado, é uma maneira de se juntar ao SOS Cerrado? É engraçado, porque eu passei boa parte da minha vida, e acredito que boa parte dos brasileiros também, acreditando que o que é bom vem de fora do país. Verdade. E isso é muito triste, na verdade. Eu entendi que isso é muito triste depois que eu saí do país efetivamente pra aprender gastronomia, pra desenvolver técnicas. E lá fora eu vi o valor que eles dão pro ingrediente local, pro consumo do que há ao redor, do pequeno produtor. E eu voltei com essas ideias na cabeça. Sim. Com a intenção de trabalhar com o que a terra do meu local me fornecia. E aí eu comecei a estudar sobre o Cerrado. E eu descobri a riqueza que tem o Cerrado, a diversidade, a singularidade que tem os produtos daqui. Porque o que você sente aqui de sabor, com o piqui, com o cajuzinho do Cerrado, com o barul, a laranjinha magra, o buriti, isso você não encontra em nenhum lugar do mundo. E é uma riqueza muito incrível. Quando você coloca esses sabores numa boca de um europeu, por exemplo, o cara pira, porque ele nunca sentiu nada parecido. E você acha que tá faltando, assim, politicamente, vamos dizer, uma defesa do Cerrado? Vamos valorizar o Cerrado pra tudo? Claro, claro. Eu acho que, politicamente, essa defesa vai ter que ser um reflexo do interesse das pessoas. Mas hoje eu vejo que o interesse em defender o Cerrado é muito pouco, parte de algumas poucas organizações e que deveria vir realmente do governo de uma forma muito mais abrangente, muito melhor. Hoje parece, infelizmente, que o interesse é destruir ainda mais pra monocultura. Então o Cerrado já perdeu muita terra, muita riqueza pra monocultura e ainda tá perdendo. Por mais que a gente tenha essa visão hoje, a gente saiba que é importante manter a diversidade no Cerrado, a riqueza, principalmente pelas águas que brotam no Cerrado, que abastece o país inteiro. O país inteiro, a riqueza. Ainda assim, tá se perdendo muitas terras que não deveria pra monocultura, principalmente de soja. E o gastro daqui, o quanto puder, vai lutar e vai se associar à preservação do Cerrado. E eu quero saber que ovo com sotaque espanhol é esse, que com todas as inovações, o Lui não abre mão desse clássico. É, esse é um ovo que eu aprendi no Arzac, no meu primeiro 13 anos de Michelin que eu trabalhei. E o cara pra mim é um gênio, né? O Juan Mari Arzac é um grande mestre da cozinha e ele também tá à frente de muitas tendências gastronômicas. Sim. Bom, esse ovo já é mais antigo, já é uma técnica mais antiga dele. A gente faz uma coxão como se fosse um ovo coxê, só que dentro do VedaFilm. Então eu vou mostrar pra vocês como é que eu faço. Olha só. Pois é. Ah, antes, olha só, vou passar o beabatodina, tintim por tintim. Eu gosto de usar o próprio VedaFilm de corda. Então eu tiro um pedaço e uso ele de barbante. Porque ele tem mais aderência com o VedaFilm, então escapa com mais dificuldade. Tá. Aqui um pote estável, de cerâmica é legal. Puxo o VedaFilm e faço assim uma pressão, ó. Porque é aqui dentro que eu vou colocar meu ovo. Então ele tem que ter uma cavidade. Entendi. Corto já o filme. Até agora eu tô conseguindo fazer. É. Aqui eu pulo do gato. Porque o que eu vejo o pessoal fazendo, e eu já vi pessoas fazendo, mesmo quem não tenha estudado fóreo e tudo mais, já vi fazendo. Só que eles esquecem desse detalhe, um Tau VedaFilm. Então eu vou pegar um pouquinho de manteiga. Ah, porque pode grudar ali. Ele pode não, ele gruda aqui. Aí vai virar uma lambança. E aí você faz um trabalho super bonitinho, tá lá a trouxinha do ovo linda, você cozinha, tá perfeito. Na hora que você vai tirar ele desmancha todo. Perfeito. Porque ele gruda no filme. Perfeito. Manteiguinha. Então eu faço, boto aqui uma manteiga, unto o VedaFilm. Nele todo, ok. E agora sim, eu coloco meu ovo aqui dentro. Esse ovo eu posso dizer que ele seria um excelente começo de domingo? Um excelente começo de qualquer refeição, na verdade. E fim de tarde também, quarta-feira, quinta. É, eu gosto muito desse ovo. Na verdade eu gosto de ovo, tá? Eu adoro trabalhar com ovo. Eu sempre opto por trabalhar com ovos caipira. Não gosto de ovo de granja. Tá. Então você vê que tem uma gema, uma textura diferente. E ó, aqui ó, eu pego com cuidado, levanto com cuidado. Ai, você vai fazer uma trouxinha mesmo. E eu faço uma trouxinha, ó. Aqui eu observo os limites da minha manteiga. Tá. E seguro, ó. Expulsando o ar. Ver se eu consigo mostrar aqui. Tá, tá mostrando. Tá vendo, ó. Expulsei o ar e travo. Sim. Então aqui eu tenho só ovo aqui dentro. Dou uma torcida, segurando, e venho com o meu cordão que eu já separei. Eu não vou amarrar, gente, porque nós estamos aqui mantendo os limites de segurança. Segurança, por favor. A gente sem máscara, né, pra falar. Claro, por isso que a gente tá sem máscara, pra vocês entenderem, mas distante. Distante. Então, aqui vem com habilidade. Eu seguro o cordãozinho aqui no meio da mão e deixo um pedaço só pra eu dar um nó no final. Então, venho aqui na frente. Esse ovo já tinha ido pro chão. Não é tão difícil. Quatro pessoas. Segura a trouxinha, eu dou a volta. Não, eu tenho certeza que você consegue fazer sozinho. Vou dando umas voltas aqui e o que vai dar a pressão é justamente as voltas que eu dou com o cordão. Se eu pressionar muito, tem o risco de ele estourar, tá? Então não precisa pressionar muito. Gente, é lindo. Ficou essa forma, fica bem bonitinho. Aí eu pego o cordãozinho que eu guardei aqui na mão. E dá o nó. E dou o nó. Fechou. Pronto. Pronto. Aqui meu ovinho. E aí vai pra água fervendo. E aqui, justamente, eu já separei uma agulha fervendo. Quando o ovo em temperatura ambiente funciona muito bem, ele gelado funciona melhor ainda. Porque a intenção é servir ele como um bom ovo poché com a gema mole. Eu não sei se o pessoal é fã de gema mole. É, o poché que eu aprendi que a minha mãe chamava de... era a la copa, enfim. Então eu coloco o ovo aqui dentro da panela com a água fervendo e conto 5 minutos e meio no relógio. Nesse tempo, a clara fica durinha e a gema fica mole ainda. Então por mais que a gema cozinhe um pouco por fora, o interior dela ainda tá mole. E pra mim, Mônica, não tem nada mais poético na gastronomia do que você cortar e ver a gema escolar. E aquelas gemas, parece um diamante. Exato. Passados 5 minutos e meio, olha o que vai acontecer. Chegou a mais nova loja do Big Box na 211 Norte. Ideal para compras rápidas com toda a conveniência que você precisa na sua vizinhança. E então, 5 minutos e meio depois, o que temos? Despertou o relógio. Uma trouxinha. Pronto, vou deixar ele aqui por enquanto. E vou explicar o que mais que vai no prato, né? Tá. Olha, esse prato, eu gosto muito dele. Ele fez bastante sucesso em alguns restaurantes, as oportunidades que eu tive pra servir. Porque na verdade eu não tô criando nada muito inusitado, tá? Aqui eu tô apostando no terno preto com a gravata preta e a camisa branca. Nada não erra. Não erra. E é engraçado porque tem uma brincadeira em volta disso. O que eu fiz? Isso aqui que eu trouxe é um panko que eu mesmo preparo. Então eu pego o pão, processo ele e frito. Você vai ver que tem uns pedaços aqui ainda que são maiores, ó. Um defeito que eu acho que vem com proveito. Tá. Ele vem com uns pedacinhos maiores que mostra que é um panko artesanal. É um arrústico também. Exato. Então, ó. Esse prato. Nossa, é lindíssimo, inclusive, esse prato. É um prato lindo de Brasília. Já vou até tirar esse aqui do caminho. O pessoal vê. Olha que prato lindíssimo, sinceramente. Eu queria um prato desse depois. É lindo. Pois é, e ele é de uma empresa daqui, que há bom tempo fez exclusivamente. Então, eu coloco duas colheres e meia, vamos lá. O panko. Desse panko. E faço um ninhozinho, tá vendo? Tem um buraquinho no meio. Eu venho com torresmo. Torresmo? De torresmo? De feijoada? Sim. Um torresminho. Sério? Vou cortar aqui um pedaço menor. Eu nunca ia achar que isso ia dar certo na minha vida. Uai, um torresmo, cara. É ovinho com um pouco excelente, né? E é que nada mais é, Mônica, se você parar pra prestar atenção, o que eu tô servindo é uma, eu odeio esse termo, tá? Mas eu vou falar, eu não apoio, mas eu vou falar. Uma gulmetização do pão com ovo. Entendi isso. Legal. Vamos dizer que é uma forma diferente de comer o pão com ovo. Exato. E pão com ovo é bom porque tudo enjoa, menos pão com ovo. Pão com ovo é muito bom. Por mais simples que seja, é muito bom. É verdade. Eu vou esquentar um caldo de ramon, que também tem tudo a ver, caldozinho de ramon. Tudo a ver. Enquanto o caldo ali esquenta, eu vou tirar o ovo aqui do filme. Tive o excesso de água. Nessa hora, tá nervoso. Agora é crítico. Muita calma nessa hora. Tá nervoso. Eu venho com uma faca, não precisa ser desse tamanho, pode ser uma facinha menor. Eu venho com uma faca e com cuidado, eu bem aqui na altura do nó, eu corto o filme, que tá colado no nó. Então, ó, com carinho, não sei se a câmera consegue pegar. Tá pegando. Eu já tô nervosa aqui. Pronto, eu vou até o final e deixo só um pinguletinho preso do nó ainda. Então, ó, coloco o ovo na minha mão e por essas abinhas aqui, pelo nó que eu dei, pelo que sobrou, eu puxo. Eu puxo e dou a volta. Conforme eu dou a volta, eu ainda seguro o ovo. Tá vendo? E aqui, ó, só puxo pra fora. Perfeito. Voilá. Graças à manteiga. Saiu. Se não fosse a manteiga, não saiu. Ah, se já era, tinha grudado tudo lá. Pois é. Aí você põe... Vem com carinho e coloca ele no centro do prato. Muito carinho no meio. Perfeito. E o legal desse ovo, eu adoro a forma que ele fica. É. E aí vem aquela questão que você me perguntou, quando a gente não tava gravando, qual o nome desse prato? Pois é. Pois é, eu não sei, porque tem gente que fala que esse ovo parece com um alho. Parece com a burrata, parece com o caramujo. Parece que tem aquela forma daquele tomate. De tomate. Pois é, então eu não sei que nome que eu dou. Pois é. Aqui eu esquentei o meu caldozinho de ramon. E não pode fazer ele naqueles recipientezinhos de louça que você faz o ovo e depois bota ele aí dentro, porque ele não fica igual, né? Não, essa forma não. Essa forma não. Eu gosto dessa forma. Eu vou fazer. Eu acho um charme. Eu acho um charme. Vou tentar. Vou estragar uns 10 ovos e não vou fazer. Olha, esse caldo a gente coloca na hora que a gente vai servir. Porque se esperar muito tempo, ele rouba a crocância do pão. E esse caldo, na verdade, é você põe o ramon ali dentro e deixa ele... É só ramon e água sem ferver, deixa ali. No calorzinho, sem ferver. Só no calorzinho. Porque se ele ferver, ele cozinha o ramon e a gente perde aquele sabor autêntico. Perfeito. Então... Gente, isso tá com a cara que é maravilhoso. Vem uma pitada de sal em cima do ovo. Sim. Deixa eu só fazer um parênteses aqui, porque eu tô vendo um pontinho preto que tá me incomodando. Ai, meu Deus, o chefe é muito perfeccionista. Eu nunca ia ver esse ponto preto em lugar nenhum da vida. Vai. Aí, voilá. Aí vem o aroma todo da coisa. O azeite trufado. Um azeite trufado. Só esse pouquinho já faz uma diferença, né, Mônica? É, e trufado tem... E azeite trufado tem que ser pouco, porque... Menos é mais. Sim, sim. Também ninguém quer ficar enjoado dele. E um último detalhe, só pra dar um toquezinho. Roxo, que é a cor da espiritualidade. Lindo. Pronto. Mônica. Eu. Pronto. Voilá. Eu adoraria que o nosso chefe rigou... Ah, eu vou recebendo esse prato, que tem vários monumentos de Brasília. É feito especialmente aqui pra Brasília há 60 anos, feito a pedido da Bom Tempo. E a gente, voltando com o programa Viver em Brasília, agora digital, eu pergunto. Pro Luiz Veronese, o que é viver em Brasília? Ai, é engraçado... O legal dessa pergunta é que, por conta da profissão, eu viajei bastante. Tanto no Brasil, quanto fora do Brasil. E eu sempre falo de Brasília. Eu sempre comento, eu gosto, com orgulho, eu falo de Brasília. Eu vi no programa que você... E esse orgulho, eu falo, eu conto todas as nuances que tem em Brasília. O fato dos prédios terem seis andares, eles não crescerem pra cima. Não terem o térreo, a pessoa poder atravessar por baixo deles. O fato de Brasília não ter esquina, eu acho isso muito louco. Quando eu falo pra alguém que não conhece Brasília, imagina uma cidade que não tem esquina. O cara já pira. Um neurônio liga com o outro. É uma linha reta, assim? Não, não é. Então, essas coisas todas, que no final remetem à natureza. O fato de Brasília estar a mil metros acima do mar, de um céu ser incrível. Chapada dentro da nossa casa. Um quintal, a gente tem uma chapada dos veadeiros, que é vislumbrante, é magnífica. Então, o apreço que Brasília tem com a natureza, pra mim, é o que mais me encanta da cidade. A gente, considerando outras cidades, a gente tem menos questões de trânsito, de poluição. A gente tem um parque da cidade gigante, que é maior que Ipirapuera, até. E onde você mais gosta? De onde é a sua cara? Que um dos lugares? Ah, eu adoro visitar o lago. Eu acho o lago um grande centro energético, assim, de Brasília. Eu acho que Brasília não seria Brasília se não tivesse o lago do Paraná. Eu adoro o lago do Paraná. E, claro, nos fins de semana, mais até, porque eu tenho feito mais do que no fim de semana, dá a minha escapadinha pra Chapada dos Veadeiros. Eu sei disso, aquelas cachoeiras. E o viver em Brasília também não seria viver em Brasília sem você estar aqui. Não, muito obrigado. Muito obrigado pelo carinho. E eu vou ter que experimentar. Ah, não. Vou comer aqui e vou parar, tá? Fiz direitinho, né? Tô ouvindo Chopin, Beethoven, Rosa. Ah, eu preciso dizer a você que, encerrando essa edição da Gastroda aqui, eu quero convidar que você venha mais vezes. Se você não assinou, não é inscrito aqui no canal, se inscreve, ativa o sininho pra receber tudo em primeira mão. Eu sou a fada do sininho aqui. E, olha, todas as vezes que a gente fizer um conteúdo, a gente tá pensando em você. E confesso que nesse prato de hoje, eu pensei muito em você. Até a próxima. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho